Porra, tu tá falando que vai competir agora, vai defender o teu título, que é qual? Eu ganhei a última classificação lá do Portugal Pro, que foi o ano passado. E eu acabei tendo a qualificação e acabou que não rolou de eu competir no Olimpia, porque meu visto acabou que tava já... Por causa disso? Por causa do visto. E tava tipo, com a pandemia, não tava conseguindo marcar, não consegui renovar o visto, e foi um puta rolo. Que azar. E eu com a qualificação do Olimpia e não pude ir. É, eu fiquei muito mal, mas pelo menos eu já dei um gostinho pra galera, de falar assim, eu tô indo competir, eu vou ganhar, eu vou pra cima, eu quero ganhar, né? É que eu sempre fui muito desse jeito meu, de falar assim, quando eu faço uma coisa, eu faço 100%. Me entrego ao máximo na execução, né? Jansão, pega pra mim a foto do Felipe Franco, por favor. Tu acha que esse lance de... O Portugal Pro, pra mim, foi o melhor shape. O Maurício vai te ajudar, é que ele sabe. Tem uma foto de front line dele ali que tá... Essa mentalidade, ela vem do esporte ou tu sempre foi assim? Olha, eu sempre tive uma relação com competitividade. Então assim, o ser humano já nasce competitivo, eu sempre falo isso. Porque assim, quando você tá com o seu amigo do lado, você fala, ah, vamos correr, vamos, corre. Quem corre mais? É sempre... Eu sou muito... Você entendeu? Você quer correr mais que ele. Eu me farto, mas eu não perco. Então assim, eu sempre tive umas brincadeiras relacionadas a isso. Eu queria ser melhor em tudo, sabe? Então, é, isso foi em Portugal. Essa é de bermuda. Mr. Big of Lush. Esse foi o que eu ganhei. Fê, eu considero esse físico o melhor físico de toda a sua carreira. Você também? Sim, sim. Eu cheguei num nível muito acima do que eu esperava até. Volume, proporção, simetria. É, fiquei muito bem encaixado. Minha cinturinha ficou bem fina. Caralho. Ficou tudo muito bem encaixado. Aí, tu tinha quanto de gordura corporal? Ah, ó, sinceramente a gente não tem como ter uma noção assim tão específica, porque a gente precisa de gordura pra viver. Então, toda vez que você vê um cara falando, olha, eu tenho 2% de gordura, esqueça isso. Isso não existe, né? A gente tem uma noção em relação à avaliação física, que pode ser as de biopedância agora, a de ultrassom, ou as de pregas, que são as antigas que eu mais priorizo, que eu mais gosto. Eu também, é que eu mais gosto. Eu mais trabalho com essas. Biopedância muito subjetiva. É, então, assim, o que eu falo sempre, em si, eu pego as comparações de vídeos antigamente, coloco antigamente, assim, um ano atrás, coloco um vídeo novo e o tecidual, né? Eu comparo sempre a pelinha da mão aqui, ó. Quando eu tô com a pelinha da mão aqui, ó, que ela pega e para de dobrar, você pressiona ela e dobra. Como é que você faz? O tipo de pele, você pega assim, na pontinha dos dedos aqui, ó. Isso aqui, uma vez, Júlio Balestrin, nosso amigo, mostrou pra mim e falou assim, quando eu tiver com a noção da finalização como atleta, você pega essa pele assim e aperta. Quando você apertar e vê que a pele não volta, realmente que você já tá só pele e músculo. E a água já tá sendo desidratada. E aí que é o momento que você chega nesse nível. Pra chegar nesse nível, foi o que a gente comentou, não tem como viver assim, sabe? Não, não tá. Então, é complicado. A gente pode chegar num nível extremo aí, de repente uma câmbra, alguma coisa errada ali, e vir até o atleta falecer, de verdade. Igor, fisiculturismo não trabalha medidas e proporções, tá? Então, por exemplo, nenhum fisiculturista tá interessado em saber o seu percentual de gordura e suas medidas corporais, braço, ombro, tórax. Isso não interessa. O que interessa é o que a gente olha. Então, qual o lance dele? O lance é chegar o mais definido possível, com o máximo de massa muscular possível e a categoria dele, atendendo a todos os requisitos que um árbitro espera. E o que um árbitro espera de um mês fisic? Uma desproporção muito grande entre cintura escapular, que é a largura de um ombro ao outro, da cintura pélvica, que é a linha ali de cintura. Quanto mais desproporcional foi isso, maior o V-shape, que é o formato em V do shape. Chegou-se até a fazer a brincadeira do V-shape dramático, né? Quanto mais agressivo. E é isso que o Felipe apresenta muito bem aí. Um V-shape muito... Sempre foi um ponto forte do Felipe, o V-shape, né? Por quê? Porque ele tem a vantagem do ectomorfismo. Minha simetria é de abdômen também, né? Então a gente vê que o abdômen é muito bem colocado, assim, né? O desenho do abdômen, isso é genético. Entendi. Tu pira ser... Algum de vocês aí pira um dia ser juiz? Ser o cara que vai ficar dando nota pros atletas? Deus me livre. Cara, eu acho isso, é, realmente... Eu sou meio devagar pra realmente querer ser um árbitro, alguma coisa assim, porque às vezes você tem atletas tão bons, bons, né? Em cima do palco e você olha assim, são detalhes que você tem que deixar um cara, né? Pegar ali... Você sabe que o juiz vai apanhar ali. E mexe com o sentimento do cara ainda. Então, meu, eu não consigo colocar razão, coração, não consigo a hora que eu olho, porque eu... Mas eu sou só pro palco. É, eu sou só pro palco. Porque pra eu me avaliar ali, ou avaliar uma pessoa, nossa, é complicado. Eu não conseguiria, não, realmente. É muito mais fácil nos vermos como treinadores ou preparadores do que árbitros. Sim. É, porque na hora que nós estamos assistindo um campeonato de um atleta nosso, a gente, querendo ou não, a gente vira árbitro ali, porque a gente tende a dar uma olhada pro nosso atleta e falar assim, pô, ele tem isso melhor, ele tá assim, tá assado, comparando com outros, a gente chega num consenso de que se vai levar ou não. E se a gente põe muita força que o nosso atleta, ele vai levar, porque ele tem todas as melhores características em cima de um palco, e aí chega na hora, ele fica em segundo, gera sempre um conflito. Não tem jeito. Porque é muito subjetivo. Porém, esse é o nosso esporte do fisiculturismo. São os detalhes que vai fazer a diferença. É o menor número de erros. De um bodybuild. Não, e ainda na categoria dele, conta, né? O tênin, o rosto, o sorriso, o cabelo, olha que tá tudo impecável. Parece um bonequinho, né? O rosto já contou, agora não conta mais não, viu, pai? É. Não conta mais não. No começo contava mesmo, mano. O rosto, é porque como a nossa categoria em si, viu, de uma categoria surf em si, por causa da bermuda, rolou diversos tipos de preconceitos, né, Karen, com a questão do men's physique do surf. Na época que eu subia no palco, me tiravam bastante também, assim, os atletas que eram mais pesados em si, falaram, isso aí é brincadeira, isso aí. Lembra o men's physique no começo? Talvez a galera não lembre, mas subia de chinelo, lembra? É, subia de chinelo, 2011. Vem mesmo da cultura do surfista, então? É, veio da cultura do surfista por causa da bermuda. Tanto é que as bermudas, até hoje, essa bermuda é uma bermuda da Hurley. Ela não tem o desenho da Hurley em si, mas ela tem o escrito. Então, assim, já era tipo de surf na época que tinha mesmo. Então, é uma categoria que veio... Aí é por conta disso que pesava o rosto? É, porque na época fazia um perfil, assim, mais modelo, né? Aí veio daquela categoria model, aí veio physique, aí foi indo, indo. Só que, assim, os atletas hoje em dia de men's physique são muito bodybuilders, né? Nossa senhora, hoje em dia mudou muito. Se você pegar um physique hoje, qual das nossas vantagens do physique? Por exemplo, eu não tenho pesagem. Eu posso subir no palco 100 quilos. Não subo com 100. Subo 9'2", 9'4", dependendo do dia. Mas o fisiculturista em si, que tem uma classic physique hoje, ele tem um peso, ele tem uma categoria menor que de 80, 90, ou 220, né? 212, ele também tem uma pesagem para 96 quilos. Então, assim, a pesagem em si é a nossa vantagem. Entendi. Entendi. Entendi.